Oi gente, tudo bem com vocês? Fala aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, Vera e Guilherme. Mundo afora! E no vídeo de hoje nós vamos falar os três motivos principais que nos motivaram a vir morar aqui na Itália. Acompanhe o vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para sempre receber as notificações dos novos vídeos e... bora lá! Por que eu quis vir morar na Itália? São três motivos básicos, os principais. Segurança, qualidade de vida e um desafio de uma vida nova. Qualidade de vida, menos estresse, menos preocupação e sair da cidade grande, que era o Rio de Janeiro, uma vida mais tranquila numa cidade menor, principalmente aqui na Itália, que existem várias cidadezinhas pequenas, onde você pode ter essa qualidade de vida. Segurança é uma coisa que nem precisa explicar muito, principalmente para quem morou no Rio de Janeiro, ou nas grandes capitais do Brasil, sabe muito bem do que eu estou falando. Aqui eu posso, como exemplo, pegar o meu celular, usá-lo na rua, falar, fotografar, botar no bolso de trás da calça, e eu não tenho o menor medo de ser assaltado ou furtado. Só como exemplo básico do que eu quero dizer com segurança. O resto, vocês concluam aí. E desafio de uma vida nova. Não que eu estivesse insatisfeito, vamos dizer assim, com a minha vida no Brasil, mas eu estava cansado do que eu fazia, eu já exercia minha profissão há mais de 30 anos, 30, 31 anos, e eu não via mais para onde crescer e eu queria mudar. Eu queria fazer coisas novas, eu queria, não sei. Então, vir para a Itália foi uma forma de me redescobrir, de me reencontrar, de descobrir coisas novas, de aprender uma nova língua, uma nova cultura, de buscar uma vida diferente. Então, foram esses os três principais motivos que me fizeram, me motivaram a vir morar na Itália. Agora, chegando aqui, aí sim você descobre outras coisas, boas ou ruins, enfim, outras coisas que realmente têm muito a ver comigo, com o meu modo de pensar, meu modo de viver e que eu posso acrescentar como motivos, se eu já soubesse, motivos que me trouxeram, que me trariam para morar na Itália. O Guilherme acabou de falar, o que motivou ele a vir morar na Itália. E eu compartilho exatamente dessas motivações que nos trouxeram, na verdade, aqui para a Itália. Bom, então, continuando, falando de motivação para vir para a Itália, na verdade, não seria a palavra usar motivação, mas coisas que a gente observou aqui, que nos deram a certeza de ter feito a escolha certa. Então, pessoal, dando continuidade aqui no meu depoimento, aliás, hoje é outro dia, só para vocês saberem, porque eu estou com outra roupa, outra camisa, hoje está mais quente. Eu havia falado de outras coisas que eu descobri aqui, quando vim morar aqui na Itália, outras coisas que, se eu soubesse antes, exatamente como funcionava, seriam mais motivos para me trazer a vir para cá, para me motivar a vir para cá. Então, vamos falar, um deles, não vou falar muito a fundo, mas vou listar alguns aqui. Saúde pública, de qualidade, não é 100% de graça, mais você paga um tiquetezinho a cada exame ou consulta, você faz consulta com especialista, e mais nada que afete o orçamento, ou seja, você não precisa pagar fortunas de dinheiro para ter um bom serviço médico. Paga um tiquetezinho de alguns poucos euros e tudo certo. Uma outra coisa, o ensino público, de excelente qualidade. Nossas filhas já são grandes, adultas, casadas, mas, se eu tivesse filhos pequenos, você, com certeza, seria um dos motivos, mais um motivo para vir morar aqui. Uma outra coisa, o poder aquisitivo. Você, mesmo sendo um operário aqui na Itália, trabalhando com faxina, ou trabalhando em fábrica, ou trabalhando em armazém, você tem um salário digno, que te permite viver com qualidade. De ter coisas, de ter um carro, de comprar uma casa. Aqui não existe salário mínimo, mas o mínimo que se ganha aqui, te dá a condição de viver com qualidade. Se o casal trabalha, então, aí, fica muito mais fácil. Uma outra coisa muito importante, que, para mim, é importante, é a educação da população. O povo aqui é educado. Respeitam as leis. Na sua grande maioria, respeitam as leis. Então, isso facilita muito o dia a dia, a vida, e a convivência entre as pessoas, né? Além dos outros itens que nós já falamos aqui nesse vídeo, tem um que a gente compartilha e que nos agrada muito. É a percepção da mudança das estações aqui na Itália. É impressionante como a paisagem muda e a gente gosta de curtir o calor, que no Rio de Janeiro a gente já não era assim para a gente. É, sim. Aqui, no Rio de Janeiro, faz calor 11 meses do ano. Um mês, fresquinho. Então, aqui não. Aqui você tem o calor, dura três meses, basicamente. O verão, né? Três meses. E você aproveita exatamente aquele período para fazer as coisas inerentes ao verão. E, nos outros meses do ano, você tem temperaturas mais amenas. E, no inverno, para quem gosta de frio como nós, você aproveita para fazer aqueles programas típicos de frio, de inverno. Então, isso foi um ponto também importante que nós acertamos em cheio. A gente tinha uma ideia, mas aqui nós chegamos à conclusão que realmente acontece e a gente gosta muito. Bom, gente, finalizamos aqui mais um vídeo para o nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Curtido bastante. Não deixe de deixar os comentários aí abaixo do vídeo. Que o nosso depoimento sirva de inspiração para quem ainda tem projetos de vir para a Itália ou viver na Europa. E... A gente se vê... No próximo vídeo. Tchau. Tchau.